Você se lembra desse meme aqui? E você aí, tá com fome? Tá aí, tô cagado de fome. Tá começando então, galera, mais um vídeo aqui do Você Sabia? Irineu, você não sabe nem eu. Hoje é especial memes. Que demais! Ai, que delícia! Aqui, galera, a gente reuniu vários memes. Vai ter meme antigo, meme da atualidade e até meme do futuro. Porra, tudo isso? É claro que não dá pra colocar todos aqui, mas fica por uma parte 2. Então se algum meme ficar de fora, já vai comentando aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2, beleza? Ah, os memes. A gente não consegue viver hoje em dia sem eles. No começo da internet, na época dos blogs, esses eram os primeiros memes. Temos o Foo, temos o Troll. E esse aqui é o LOL, né? Tipo, não acredito que isso aconteceu. Cada carinha tinha um significado e uma tirinha própria. E além dos rostos de desenhos, também tinham outros memes. Tudo baseados em imagens, rostos, momentos aleatórios. Só que com o avanço da internet, os memes de imagem viraram vídeo. E começaram a aparecer várias pérolas na internet. É, ué. E são esses memes que vamos mostrar no vídeo de hoje aqui pra vocês. Os vídeos que viralizaram e se tornaram icônicos. Ou melhor, memes. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Esse foi um verdadeiro viral. E esse vídeo é mais velho do que você imagina. Lá em 1978, um cara tava entrevistando o Caetano Veloso. E aí, ele simplesmente soltou essa pérola aqui. Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha e fala também de rádio patrulha? No sentido estreito do termo. Ele ficou indignado com a pergunta do jornalista. E simplesmente falou que o cara era burro. De uma forma meio engraçada. Que coisa absurda. Burrice, burrice. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Na época, isso aqui viralizou tanto que a galera fez várias outras versões. Então, tipo, não era só, não, você é burro. Mas também, não, você é calvo. Não, você é gado. E por aí ia. Ah, e um detalhe. A gente não vai mostrar os memes na ordem de lançamento, tá bom? Então vai ficar um pouco misturado. Você vai ver um meme um pouco antigo, um pouco mais recente. E por aí vai. Agora, sabe o Irineu? Você não sabe nem eu? Irineu, você não sabe nem eu? A história desse meme aqui, galera, é a seguinte. Tava rolando uma reportagem na frente de uma escola. Por que os pais estavam parando em lugares proibidos? E aí, na hora do repórter falar com esse cara, ele deu uma resposta icônica. Digna de virar um eterno meme brasileiro. Você vai falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Vai falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Fez até uma vozinha. Irineu, você não sabe nem eu. Aqui no Brasil, todo mundo já ouviu o canto do BenTV. Tanto é que o som do BenTV acabou virando um meme na internet. Como se fosse aqueles sons do ratinho, né? Que entra pra ser engraçado ali no momento exato. E aí que, como a galera é maluca, né? Mas começaram a colocar o som do BenTV em vários outros momentos, em vários outros vídeos, rendendo vários memes. Esse meme é mais novo, foi criado no Twitter, por volta de 2021-2022. Aí tem até a Cardi B fazendo o BenTV, mano. Cê é louco, cachoeira. Eu roubo é de faca. Cê é louco, cachoeira. Esse cara aqui, galera, do vídeo Cê é louco, cachoeira, tinha sido preso por roubar. Ele foi pego com uma faca, mas o próprio disse que ele era Zé Porvinho e que ele usava era pistola, né? Que ele roubava é com pistola, que nós é de São Paulo. Vamos ver aqui. De nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Porvinho. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Você parece que tá doido, né? Os vagabundos me perguntam que eu tô roubando lanchonete de faca, irmão. Eu roubo é de pistola. Não rouba de pistola, não rouba de faca, fio. Cê é louco, cachoeira. Ele não parece ser um cara loucão. Tá loucão, mano, não parece ser. Parece, tá controlado. Agora, amigo, a gente vai voltar lá pro começo da internet. Vamos voltar pros memes de imagem. Tem um meme que é muito famoso, que você já deve ter visto em vários lugares da internet, que é esse sapo aqui, o Pepe. Várias pessoas famosas já usaram esse meme. Para compartilhar diversos momentos tristes, alegres. Inclusive, Nicki Minaj e Katy Perry já usaram. O personagem Pepe veio de uma série do cartunista chamado Matt Furry. Uma série chamada Boys Club. E o Boys Club é formado por Pepe, o sapo. Landwolf, que é marrom. O Andy, que é o amarelo. E o Brett, que é o azul. Cada um na sua cor. E esse grupinho se tornou um dos maiores memes da história. Tanto é que até viraram moeda de valor real. E esse personagem azul, que é o Brett, tá se tornando a meme coin do momento. E meme coin, pra quem não sabe, são aquelas criptomoedas criadas para homenagear um meme ou algo assim. E por conta, então, dos memes e da popularidade dos memes, Essas moedas são levadas a sério. E muita gente está vendo seu dinheiro valorizar com a popularidade delas. E mesmo sendo uma moeda baseada em um sucesso de um meme, Essa moeda é muito mais famosa e confiável que muitas outras. Então agora fica aqui o nosso convite pra você conhecer a nova meme coin Brett, da rede base. E essa rede base é quem cuida também da Coinbase, a maior exchange centralizada de criptomoedas. Pra vocês terem uma noção, o planejamento dele está integrando mais de 1 bilhão de usuários. Ou seja, quase 10% do planeta Terra está ali dentro. Então tá esperando o quê? Adquira já sua meme coin antes que o valor dela valorize ainda mais. Link está aqui na tela, baseitbread.com.br. Ou também na descrição. Conheça agora tudo sobre essa nova oportunidade. Sua melhor chance de entrar nessa é agora. Principalmente se você gosta de memes, né? Então já vou entrar aqui, baseitbread.com.br. Compra aí umas moedinhas. Comprei e... Pô! Turn Down For Watch! Tries, that's the wrong number! Turn down for watch! Esse aqui é o meme Turn Down For Watch. Essa galera é uma música muito famosa, né? Que tem o próprio refrão que fala Turn Down For Watch. Do DJ Snake com o Lil Jon. A música ficou famosa por si própria. E com seu sucesso e o seu jeito, ela acabou virando uma trilha sonora que representa momentos de vitória. Ou simplesmente quando você tá discutindo com seu amigo e você fala algo melhor do que ele. Você ganhou. Eu ganhei a batalha. Já que a gente acabou de falar de música, vamos agora falar de uma outra música. E dessa vez, vem aqui junto com a gente pra gente cantar essa música, esse hino. Que é o famoso... Estamos falando do incrível, do magnífico cantor russo Vitas. Ele é um músico já antigo. E recentemente, uma música sua acabou viralizando. Se tornando um meme histórico. Tudo por quê? Por causa do seu jeito único de cantar com a língua. Eu lembro quando ele respondeu a gente. Pode crer. Ele tava hypado, né? Porque tava viralizando de novo. Eu mandei mensagem pra ele. Ele respondeu. Vamos gravar um vídeo quando for ir no Brasil. Pô, legal. Quando ele vier... Tô esperando. Tô esperando até agora. Agora, avançando um pouco mais no tempo. Chegando em 2022. A gente tem um meme mais recente. Que é o meme desse cara aqui, ó. Dançando com a barriga. Junto com essa musiquinha aqui. A música se chama Don Don Yes Yes. Música do grupo Bizet King. E o cara que tá dançando junto com a música. É um influencer turco chamado Yasin Senjis. Eu não sei pronunciar turco. Foi mal. E com sua dança da barriga, esse cara viralizou muitos vídeos. Geralmente, só andando ou comendo alguma coisa, né? E aí, amigo? Tá preparado para o próximo meme? Esse é bom, hein? Esse aqui é muito bom. Ricardo Milos. Música Mamilos? Lembrei de mais uma, né? Vários, né? Tem vários. Mamilos? Polêmicos? Polêmicos. Mamilos são polêmicos. Mamilos. Mamilos são muito polêmicos. Não sei a origem desse vídeo. Nem eu, nem quero saber. Será que o que ele tava fazendo? Ah, parecia um vídeo de Google Boy. Tava sensualizando alguém, né? Mandando esse vídeo por e-mail pra alguém. Tá ligado? E ele sensualizou a internet inteira. Ricardo Milos, galera. É um brasileiro. Quem com esse vídeo aqui, né? Todo sensual e sedutor com a sua toquinha na cabeça e seus mamilos. Acabou viralizando e roubando o coração de muita gente. Vamos voltar pra foto? Memes de foto? Porque foto também é muito importante na internet. Principalmente lá no começo. Essa daqui é a Zoe. E essa foto foi tirada lá em 2005. E galera, a foto já fala por si só. Tá acontecendo um incêndio ali na casa. E a menininha tá com uma cara de sapeca. Como se ela tivesse aprontado um incêndio. Tá entendendo? Claro que ela não fez nada, né? Mas a situação e a foto acabaram gerando um momento bastante marcante na internet. Parece até que é ironia, né? Sim, sim. Tipo assim... E a foto então acabou criando essa situação irônica. Tá dando um soninho. Quero café! Café! Até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Mais um clássico brasileiro, né galera? E sempre acontece em entrevistas, né? É, não. Acho que o brasileiro tem tipo um ímã pra entrevista, né? Eu preciso brilhar. Eu quero café! Tava rolando uma entrevista num hospital lá em Santa Catarina. E aí do nada o senhorzinho que tava ali na fila levantou pra falar alguma coisa. A mulher da reportagem achou que era uma coisa importante. E aí ele solta essa pérola aqui. Até agora. Quero café! Quem estava na internet em 2012 deve ter vivido o período Harlan Shea. Esse não é só um meme. É quase um delírio coletivo. Isso porque, galera, o meme se tornou tão forte que praticamente todo mundo, toda a família... No escritório, toda a escola, escola... Qualquer lugar... Hospital... Reproduziu a sua própria versão do meme. Que era basicamente a música tocando e todo mundo de boa. E do nada tava todo mundo de cabeça pra baixo. Com um cabacete. Sem roupa, de máscara. Junto com um cachorro, no telhado. Uma loucura. E foi dessa forma que vários vídeos foram reproduzidos lá em 2013. No mundo inteiro e em lugares completamente diferentes um do outro. Naquela época, esse meme do Harlan Sheik estava em todos os lugares. É, igual a Brett hoje em dia, né? Um meme coin que já apareceu na festa do Ronaldinho. A gente tava lá. Aqui no Você Sabia. Na festa do aniversário do Coringa que teve agora. A gente tava lá. Esse meme coin tá dominando tudo. Tá em todo lugar. Só falta na sua carteira. Inclusive, já vou pegar minha bet aqui e vou comprar um lanche pra nós. Tá com fome? É claro. Tô cagado de fome. Tá, eu tô cagado de fome. Esse vídeo, galera, é lá de 2012. E aconteceu durante uma entrevista com o menino José, lá do Paraná. A mulher perguntou o que ele tava achando da feirinha. Aí ele falou, eu comprei dois bonecos, o Frieza e o Goku. Ela tá com fome? Vai comer alguma coisa? Aí ele solta essa pérola aqui. Maravilhosa. É claro. Tá, eu tô cagado de fome. Antigamente, galera, a internet era bem mais simples. Engraçada e sem muitas chatices. Amigo, eu vou citar um poema pra você e você fala o que vem na sua cabeça, beleza? Tá, fala aí. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Esse, galera, é um meme que veio para a nossa alegria, né? Não tem outra coisa. Esse vídeo surgiu lá em 2012. E os irmãos Jefferson e Suellen se juntaram com a mãe para cantar a música Galhos Secos. Tava tudo numa boa. A filha ali cantando, o irmão tocando um violão. Até chegar a melhor parte. A hora do refrão. Jefferson abriu o bocão e entregou tudo, velho. Ele literalmente soltou o melhor para a nossa alegria que você já viu, velho. Não, de toda a história da internet. Não tem como não rir, galera. Pelo menos na época a gente deu muita risada. E eles juntam o meme e se tornaram um verdadeiro sucesso. E falando em momentos alegres para a nossa alegria, você já adquiriu seu bret? Você já comprou sua meme coin bret-based? E apesar do meme, essa moeda não é piada, é coisa séria. Tanto é que um cara chamado Crash Clay, famoso por ficar de olho em meme coins e coisas do tipo, transformou 15 mil dólares em 10 milhões. E tudo isso apenas investindo na bret. Inclusive é a bret-based. Não confundam. O funcionamento de uma meme coin e de uma criptomoeda são o mesmo. Mas a meme coin leva uma vantagem muito maior por conta da sua popularidade. Tendo várias pessoas investindo, divulgando e assim aumentando o seu valor. Inclusive essa é uma das maiores meme coins do mundo. Estando ali no top 7. E detalhe, ela tem menos de um ano de vida. Enquanto todas as outras tem muito mais tempo. Então se continuar do jeito que está, é questão de tempo para ela passar todas as outras. Ou seja, investe antes que isso aconteça. Por isso que é uma boa entrar agora no começo. Vai que daqui a pouco algum famosão estilo Elon Musk ou Jeff Bezos não abraça a causa, compra um pouco de bret também. E aí com isso o valor da moeda pode disparar ainda mais. Fazendo todo mundo que tem a bret crescer. E se você gosta de meme, então é essa a chance de você ganhar dinheiro com eles. Mais uma música que é antiga. Aí os caras pegam um vídeo que tem nada a ver. Bota um ratinho lá com roupa de papa. E aí junta uma música com um vídeo e pronto. Nasce um meme. É o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profeciano. Artístico é Lohani Vekanandri Stefani Smith Bueno de Rá 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 de Raio Lentas Bala de Esquiz. Você pode repetir? Você pode repetir para a gente saber se isso é verdade mesmo? Lohani Vekanandri Stefani Smith Bueno de Rá 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 de Raio Lentas Bala de Esquiz. Top, hein? Eu vejo esse meme aqui e a única coisa que me passa da cabeça é... Mano, você tem demência? Brincadeira, né? A gente só está conectando um meme com o outro. Vocês estão entendendo, né? Outro clássico meme que não podia ficar de fora desse vídeo é o meme do Morre Diabo. Ah, morre diabo. Estou falando, não estou falando? Estou falando, não estou falando? Eu gosto do microfone, a câmera para mim é tudo, mas com você eu não quero falar com você. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone para mim é tudo, mas para você eu não quero falar com você. Nossa, e o outro? Não sei. Não sei, nossa, faltou ele. Tem que fazer a parte 2, galera. Ó, galera, comenta aqui embaixo, vai comentando. Puts. Faltou tal coisa. Nossa, esse daqui não veio e tal, o vídeo não acabou ainda, mas só para a gente, quando for fazer uma parte 2, a gente pega aqui o comentário de vocês e deixa completão o próximo vídeo, beleza? Vamos para o próximo. Esse aqui também é um poeta, é um verdadeiro poeta. É o Galo Cego. É, ué. Mas o que é isso, rapaz? Não, nada a ver, irmão. Esse cara aqui, galera, não tem apenas um vídeo. São dois vídeos virais e aí depois a galera saiu na rua procurando ele para entrevistar ele, né? Porque ele é um morador de rua lá de Maringá, era na época, né? É, ele ganhou 5 reais para comprar alimento. E esse foi no segundo vídeo. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Porque no primeiro vídeo, ele lascou a pedra no banco de trás porque ele não sabia que tinha ninguém lá. E por sentidos. E por sentidos não atingiu a criança que estava no banco de trás. Mano, que loucura, velho. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. É só coisa feia, né, mano? Esses caras que o repórter está entrevistando. Mas acaba que vira um... Sei lá, um negócio único. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural da internet brasileira. Aí ele vai e fala que a cobra... Lugugou a pele dele. Que a pessoa estava perseguindo ele. Aí se ele não estivesse pulando um muro, neguinho, pulando um muro atrás de mim, que a pele, a cobra enruga toda a minha pele porque eu tenho um corpo estadual, escultural e bonito. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Enquanto um é poeta, o outro é o quê? O outro é poliglota. Fala várias línguas. Quem conhece aí o do senhor Demervaldo Bastida da Silva? Por exemplo, nós aqui nós estamos... O cara, galera, sabe falar português, inglês, prismitura raio, sabe falar também espanhol. La Paloma? La Paloma? La Paloma? Sabe falar... La Fueste, La Pena, comece a arte. Chinês ou japonês, irmão? Japones, kumbaya. La Paloma? La Fueste, La Pena, comece a arte. La, ala, le, puce a arte. La Paloma? La Paloma? La Paloma? La Paloma? Não, é pior que quando a gente viu isso, aí o pessoal japonês fala assim, ele está contando. Tá certo até, né? Não, mas... Ele sabe contar de 1 até 10, né? Até 20. Mas olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Pegue logo a sua caneta. Que o Caneta Azul é o próximo meme. Caneta Azul, azul caneta. Caneta Azul tá marcada com minhas letras. Esse é o verdadeiro rei dos memes, o cara que cantou lá o Caneta Azul e depois mostrou para o mundo o seu repertório, todas as suas músicas incríveis, Maura, Seissa, várias outras. Eu tive o prazer de ter um show assim, ó, pocket, tá ligado? Um show particular do seu Manuel Gomes, que ele cantou todas as músicas para mim. Eu cantei de volta para ele, ele ficou feliz. Ele falou, essa daqui é inédita e eu já sabia. Eu sei decorar a Seissa. A Seissa é a música nova. Seissa, você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. A Seissa foi lançada hoje. Seissa, você é no YouTube? Bom, você já conhecia. Ah, mas é porque ele já tinha lançado no álbum. Eu não cantava em ela. Tenho um parabéns. Essa aula você já fez. Faz tempo. Ah, mas é que eu já sei o repertório completo, né? Já canta com o Caneta. E depois desse sucesso, ele também misturou com o La Ele. Eu quero dar pra você, La Ele. Todo meu amor, mas ela só me quis como amante. Não dá merce por trás desse pobre rapaz que é garante lá dele. Sabe o que eu estou fazendo aqui? É o Cepo de Madeira. Nunca viu esse aqui? Não lembro. O Cucu Caiteiro estava ensinando como as crianças poderiam se divertir na roça. Ele pega o Cepo de Madeira com um palito de fósforo e dá uma lapada com o martelo. Não estou dizendo não, gente. Eu estou tentando imitar os memes, tá? Não tem nada disso. Sabe qual o meme que esse daqui me lembrou? Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marcos, véi. Poxa, é verdade. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Muito bom. Aô, Marcos, véi. Marcos, véi. E em 2023 explodiu um meme que todo mundo estava repetindo. Fake Nettie. Fake Nettie. Natural ou não. Na minha, Fake Nettie. O meme é o seguinte. O nutricionista Rodrigo Góes estava dando o seu veredito em cima de alguns fisiculturistas. Se ele era puro ou se ele era Fake Nettie, né? Se ele tomava veneno. E tudo isso de um jeito muito bom e carismático. Parecia que era aquelas dublagens, né? Sim. De Discovery Channel. Total. E por conta de um meme, a imagem do Rodrigo acabou decolando. O cara apareceu em vários programas, deu várias entrevistas, inclusive fez várias publicidades. E hoje vocês viram aí o tanto que um meme pode fazer sucesso. E é por isso então que o último meme do vídeo de hoje é literalmente para fazer o seu sucesso. De quem está assistindo esse vídeo aí. Adquira então a meme coin que tem a chance de se tornar a maior da história. O Brett Beized. O Brett. Se tiver alguma dúvida, galera, joga aí na internet. O Brett pesquisa rapidamente que vocês vão ver várias matérias falando do crescimento e do potencial que a Brett tem. Tanto é que nesse exato momento eles liberaram o Pix para adquirir Brett. Se tornando muito mais fácil para adquirir. Então para você não ficar de fora e não se arrepender lá na frente, acesse agora... Esse aqui ó, que está aqui na tela. E se prepara para adicionar elas para a sua carteira. Até porque todo mundo que pensa em entrar nas criptos e desiste, acaba se arrependendo lá na frente. Conheça a Brett e não perca a chance de investir, lucrar e rir, tudo junto ao mesmo tempo. E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, se gostou deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos e nos vemos no próximo vídeo que vai sair daqui alguns dias. Isso tudo pessoal, então galera, valeu! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma